Ó, já tão, ó, já tão, ó, ali, ó, se intimidando. Como é que rola, ó? Na hora da pesagem, ó, eles pulam pra ficar mais leve, ó. É, filho, guerra de conta, rapaziada, mais uma. Guerra de conta é o quadro onde dois players se desafiam, escolhendo um personagem e marcando ponto caso ele seja mais rápido, ou então o outro não tem aquele personagem. É, três pontos, ganhou, beleza? Se no final tiver dois a dois, aí rola a morte súbita ali, que, né, se pesar a gente explica. Vem, 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 vem pra live. Um dia eu posso comprar, acredito, no Genshin ganhando mais. Razer Gold. Tu vai vir pro nosso site de recarga aqui, ó, parceiro, que faz recarga em todos os jogos, incluindo o Genshin, né, mano? Clica no Genshin, usa aqui, ó, a Razer Wallet. Os cristais e a benção da lua é o mesmo preço dentro do Genshin. E fazendo as recargas aqui, você acumula o Silver. O Silver tu pode trocar por mais cristal do Genshin. Inclusive, nas compras acima de 50, tu pode ganhar 5 reais de cashback usando o nosso cupomzinho, mano, que é o LuderKing10. Tranquilo? Então é uma vantagem em cima da vantagem da vantagem. Vamos, então, começar com as primeiras regrinhas, que é banimento, mano. Saga começou primeiro. Bane um, boneco aí. Bane um aí. Cada jogador vai banir um e a roleta aleatória vai banir dois, entendeu? De look. Bane um aí. Toquecase. Baal. É, ela não tá, né? Roletinha vai banir dois agora, hein? Ayaka. Ayaka também não pode, tá? Mais um. Klee. Olha que bonitinho, mano. E Klee. Não pode, hein? É isso, vamos que vamos, mano. Agora vai começar a nossa tom querida. Vamos mostrar as trilhas sonoras aqui. Eu já não tô muito trajado, não. Tamo aqui, né? É no meio das férias. Chamaram a gente no meio das férias aqui pra fazer acontecer. Tranquilo? Tamo lá, hein, rapaziada. Eu não lembro de ter visto, não, hein? Aparentemente, Sagi vai começar desafiando, puxando o Machinian. Eu já tô animado. Já quero ver no que vai dar. Aquela é envenenada? Não, veneno pode, não. Começou, hein? Começou, hein, mano? Já molhou os bichos. Puxou a Shinian, dona da guitarra, dona do dano pairo, dano físico também. Ah, lá tem um dano em físico, pô. O escudo ali ajuda. Vai dizer que você não sabia, pô. Olha, tá com o espadão da Paimon, né? Patrocina aí da Muamba. Ó, já tocou a musiquinha, o som. Eita, que já levou dois juntos? Ah, não. Esse aqui deve matar quase. Já vai falecer. Se não faleceu, vai falecer, mano. Batendo três ali no físico. Quatro e trezentos. A bandidagem planejando bater por trás ali, ó. Covardia! Oito mil em cada toque. Quando dá aquela critada. Tá bonita, hein, rapaziada? O negócio, ó. A torcida tá se interessando, mano. Bateu, tem um dano de Hydro também. Será que os dois escudos se cancelam, mano? Ela tem uma aura de água e o escudo de fogo. Já pensou? Rapaz, aí me errou ia ser, né? Eita, que foi pra dez mil, hein? Acho que o dano físico ali, o buff do escudo tá funcionando. E deu quarenta mil na ult. Pois é bonita, mano. Será que é daquela Shinian que tem cem por cento de taxa crítica na ult? Matou e faltou só dois, rapaziada. É isso. Estamos agora com a Maga de Choque. Maga, aquela que tanca, aquela que tem a ult, que mais amedronta todos os participantes desse campeonato. Campeonato? Dessa competição. O Fatui tá tentando, mas não consegue. E a Shinian tá focada na missão. De deitar aquela Maga antes dela ultar, mano. Que realmente fica chato, perde uns tempinhos, né? É isso, hein? Vai cair, vai deitar. Vai deitar a Maga. Olha aí, ela tá quase um por cento de vida. E foi pro chão. Agora é x1. É o Mago das Facas e a Roqueta do Espadão. Vamos ver se quem vence é a navalha ou a música. Do Facão. Desculpa aí pela rima aí, mano. Não é o dia não, né? 8.000, 2.000, 10.000. Quanto mais vai batendo, mais vai batendo, né, mano? Impressionante a coisa dessa. Já tá lá com uns 40% de vida. 30 quase. Quarentinha, né, mano? Shinian pega a distância. Tira a aura dele pra evitar dele fazer muita ult. Revelou mais um. Tem agora em 38. Acabou. Gostei. Gostei, mano. Lembra que o Shinian tava raipadão e não consegui pegar, mano? Não consegui. Demorou pra caramba. Mas quando ela veio... Depois eu ainda upei ela um cadinho ainda pra jogar junto da Iula. E no final eu acabei não usando. Tadinha, mano. Tadinha. Shinian nível 20. Ô, pegou na ferida então, né? Então não vale a pena, né, tentar o bagulho... Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Rapaziada, Tokikaze. Teve, até tinha. Tinha uma Shinian ali. Só que nível 20 e tal, nem tentou. Rapaziada, o quê? Não dá pra ser feito. Então, 1x0, round 2. É isso, moleque. Mas agora o que já era pra ser o próximo round já vai começar onde Tokikaze que desafiaria. E não seria mais o desafiado. Aqui, inclusive, parece que vai trazer um Zonglingo. Hum, teve um DPSG no canal aí, mas vocês viram? Será que tá desse naipe? Veneno! Eu vou começar, hein? Tokikaze. Tokikaze. Oh, my God. Aí. Foi. Começou, rapaziada. Barbarinha já puxou, né? Aquela aguinha que vai misturar com a pera do Pilar do Zong. Teve 2 mil, teve 2.300. Agora uns 5 mil. Acho que ele tá bem alimentado, pô. Já petrificou sem descer pedra nenhuma. Tenho que ligar os efeitos aqui. Desculpa aí. Isso é coisa da produção. Vamos demitir aquele menino lá da produção lá, mano. Enfim, mas já levou 2, hein? É, rapaz. Apostaram num 5 estrela. E num 5 estrela que não é muito, né? De ficar no campo sozinho batendo. Mas eu vi 12 mil subindo ali, mano. Inclusive, uma denúncia aqui, né? Que a Mihoyo quer que apenas o Xiao e o Zongli sejam chutadores de lança. Tá lá, tá lá, tá lá. Sejam chutadores de lança. Nerfaram nossa amiga Rosária. Por que, safado? E ela agora não... Oxi, cadê? Ela agora não chuta mais a lança lá na seleção, né? Que vacilo, ó. Só esses caras aí. O Xiao chuta lá e o... O Zongli chuta no campo de batalha. Vacilo, vacilo. Eu diminuiria a nota do Genshin na Play Store, mano. Mas não... Brincadeira, brincadeira. Tá quase. Já deixou a mulher ali, ó. 30% de life. O Fatui tá querendo se jogar na frente, né? Do tiro ou da pedrada, no caso. Caramba, essa feiticeira já teleportou 4 vezes, mano. 5 agora. O que que tá acontecendo? Eu, hein? Tá despertando uns poderos. Olha o instinto superior aqui, mano. Eu não sei... Não era tantos, né? Morreu. Morreu, né? É isso. Morreu. Caramba, aquele 12 mil ali é referente a quê, mano? É carregado do Zong? Tá batendo legal. Enfim, último inimigo de pé. Temos um X1 entre o Zong dos Pilarzinho e seu escudo. Essa lança aí é qual? Ai, caramba. Também não tava com essa. É a lança do passe, hein? Olha lá. Olha a pedra. Vem a pedra. Se gritasse, ia acabar, eu acho, mano. Enfim, tá batendo. Ressonando. Eita, que eu vou morrer. O nada vai morrer. Me salva. Valeu, Zong. O que tava 2x0, pode ser que mude. Mas pra isso agora, Sagi, vai ter que ter um Zong ali também. E vai ter que fazer, se tiver, né? Menos de 2x3 aí, mano. Caramba, hein, mano? Nossa, aí tá mesmo. Eita que ele tem. Bora. Tem jogo. Tem jogo, mano. Nem mexeu muito. Já tava lá pronto. Eita, chegando antes de mim. Calma aí, mano. Aí você me quebra, pô. Passou? Pode? Aí, passou. Bate neles lá, mano. Ó, o carinha me viu. Vou dar uma volta aqui, rapaziada. Tá? Pra chamar o inimigo pra cima dele ali. Aí, ó. Agora sim, né? O cara tá querendo tacar a aguinha em mim, ó. E vai tacar. Não, tacou mais não. Enfim, temos um outro Zong aqui. Como é que ele tá? Ei! Nossa, tá jogando na malandragem. Jotou todo mundo no tacolha pedra. É o cabeça de gelo, mano. Vamos que nessa aqui, eu acho que vai ser briga de arconte, né? Sem faca. E deixar o canto da torcida falar por nós, parceiro. Aí, ó. Como é que eles tão levantando? Vem que já foi cinco candango. Sobrou só dois. Mas são os mais bravos. Eu acho que talvez... Olha, já deu o primeiro teleporte. Se talvez a maga teleportar menos, já seja, né? Algo de muita vantagem. Ó o tamborzão sendo ativado na arquibancada. Todo mundo tá cantando. 1.800 de dano. Explodindo. Mais 2.000. Temos uma ult. Tacolha pedra. Pegou bonito e gritou nos dois, hein? Que beleza, mano. E a mulher ultou? A mulher ultou e isso aí pode mudar tudo. Meu Deus do céu. Ela ultou com 5% de vida. O Zung vai fazer uma disputa de escudo ali. E vai tentar tirar a ult dela na base da marra. Olha lá. É isso mesmo, mano. Aquela marca de moto mesmo. E funcionou, mano. Olha. Falta quase. Falta quase. Vai deitar. Vai cair. Olha ela. Meu Deus. Ela vai ultar de novo. O que você tá fazendo, mano? Não falece. Essa mulher... O que é isso, mano? Parece o Sonic com um macete de vida. Tá ali ainda, mano. Pode dar problema. Enfim. Já deixou o outro agora com 10%. Vou ter que ficar ligadão aqui. Para não acontecer coisa ruim. Ó. Chamou o Pilar. Matou a mulher. Ficou 5%. A maga foi. Agora o Fatui. Vem com a gente. Vai acabar. Vai acabar. Acabou. O outro, pra quem não lembrou aí, mano. Foi 2 e 3. Sagi, né? 3 segundinho, mano. 3 segundinho. Eu acho que foi aqueles teleportes da maga, não foi? Deu doideira? 2 a 0, Benetton. Nada tá perdido. Nada tá ganhado. Mas temos uma vantagem no placar, né? E agora adivinha. Quem manda? Sagi. Sagi que vai puxar, mano. Ganhou o manorhold dele. O manorhold do adversário, né? Agora veio de Sagi novamente. Entraremos aqui e veremos quem vai puxar. É, rapaz. Chamou-lhe a lendária. Acolhe ela, mano. Meu Deus do céu. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Terceira rodada. E temos a adestradora de ursinho. Pão. Pão não. Xiangling Toki Kasi tem. Só não sei, né? Como é que vai estar? Vamos ver. Tá físico ou tá pyro? Tá pyro, né? Ui, aí 13 mil, pô. Tá pyro, mano. E agora? E se a do outro for físico, mano? Porque aqui o físico tá bufado e, bom... E o físico você tem toda hora, né? O pyro ali tem hora que você tem que encher a ult e tal. Rapaz, isso aqui eu quero ver, hein, rapaziada? Não tem como. 10 mil e eu acho que, né... A torcida vai gritar pra todos, mano. Olha como é que eles estão acordando, ó. Ó, aqueles golpes rápidos do físico ali batendo. Usando bem a Bárbara, que é o personagem obrigatório, pra criar uma reação bonita. Só que lembrando do que ele pode usar, o adversário vai poder usar também. Peguei a pimenta aqui pra ele não ter... Não cair no anti-doping. Mas já tem outra ali, né? Esse goiaba cheio de substância, né, mano? E com isso temos 5 no chão. Sobraram os dois aí, os dois malandros. A mulher dos mosquitos. O cara das facas quentes da manteiga. 15 mil a circulada ali. Mas foi no mosquito, né, mano? Nela é metadinha que bate, ó. 8, 9. Mas tá legal, hein? Tá batendo em todo mundo ao mesmo tempo. É o goiaba, é o bambolê de fogo. Agora tem, ó. 10% chegou, hein? 10.017 caiu. Que belo combo. Que belo combo. É, parceirão, falamos dos bonecos grátis aqui, ó. E a Xiangling é um deles e a Bárbara também. Toma aí então o nosso combo fit to play suprema. Cê é louco. Enfim. Dá uma mexida ali. Foi, ué, ué, que que foi? Ué, ela, ué, ué. Ela aprendeu a técnica do ninja ali de sair correndo do nada? Um walk pra frente? É os 4 mil dele. 5 mil de cada girada do bambolê da ult. Vai acabar. Vai bater, vai deitar todo mundo. Ih, mané. 2 mil. 4. Deitou. Obrigado aí, arquibancada, que sempre respeita nossos, né, sinais sonoros. Ih, foi lá pegar o prêmio. Ih, matou. Ué. Caramba, então esse é o segredo, mano? Enfim. É, fez aqui em 2,46. Vamos ver o que que Toki Kaze tem pra gente. Toki Kaze nem vem de história. Que a Xinian, ele tinha, só que não tinha upado, né? Xiangling também tem, todo mundo tem. Só que, pô, se não upou ela. Pô, aí perdeu o melhor boneco do jogo, pô. Toki Kaze digitou algo aqui no chat que cês já até viram. Não, vai ter que botar ela na tela aí, pô. Bota ela na tela aí, a gente não tá acreditando não. Toki Kaze só upa a conta, rapaziada. Que que é isso? Isso aqui é o que? É a conta de Celestia? Né? Não gosta dos humanos, não. É só a conte. Eita, pior que nem meme, não. Caraca, mano. Fechamos, fechamos a porta ali, mano. Bom, como é que eu te anuncio isso aí, rapaziada? Bom, e agora que não foi WO, mas foi pontuação por falta de livrinho de XP, né, mano? Faltou os livrinhos de XP, mano. Eu confiei em você, tu que casa o seu criminoso. Eu confiei em Luderk Trista. E a voz da galera aí não mente, né, mano? Não esconde os sentimentos. Toki Kaze que tava liderando nas apostas. Gustavo botou 130 mil nele. E no final, Toki Kaze só upa a conta. Ponto. Pra Saguir, 3x0. E com isso concluímos, mano. A de hoje. É ela. Vamos aí, Saguir. Toma o seu like, mano. Vitória abençoada. É isso, rapaziada. E tal qual o Saguir ganhou o like da vitória suprema. Você também deixa o like lá, hein. Não é, né? Conteúdozão final, maneiro. Eu já ia mencionar aqui que essa diversão aqui que a gente faz... Que isso, mano? A gente faz com os subs, né, mano? São os caras que apoiam a nós. Ajudam nas ideias também. Que a gente vai vendo lá na sala do sub. Lá sala secreta. E na hora aqui a gente chama eles, tá bom? Pra participar. Daqui a pouco vai, talvez, acabar um pouco a rapaziada nova. A gente faz umas repescagenzinhas, né? A gente tava vendo também outras formas de disputa, mano. Que a gente pediu ideias pra vocês e continua mandando, mano, tá? Que a gente viu umas formas de disputa lá. Qual foi aquela... A mais da hora lá que a gente viu que ia fazer, mano? O esconde-esconde. Não o esconde-esconde, mas o... O de esconder a bolinha e o outro acha, tá ligado? Então dá pra ter um negócio assim, mano. É isso. Caramba, essa aqui foi doida, mano. É real, mano. É real. A lendária história, né? Depois do menino que roubava livro. O menino que só upava a conte. Meu Deus do céu.